Bora assistir uns vídeos de memes, vocês estão ligados né, bora Eu adoro mano, é que quando a gente começou a fazer react de bugs do FIFA e memes, essas paradas aqui, fails Tinha essa entrada aqui né, agora nesse canal que a gente tá reagindo já tem três velho Tem um molequinho aqui, aí tem o Kantê falando que é dia de jogo e tem Tem aquele ali também, que eu passei sem querer e tem o tradicional, que é esse aqui Tamo bem de abertura ou não? Tamo bem demais O que foi isso? Tartaruga ninja hein, vamos lá Tô louco, revolução do Tartaruga ninja rapaziada, se liga Braba, isso Ah tá, eles arrumaram, eu falei, pô botaram no Real Madrid, mas não, ele quase foi pro Real Madrid e fizeram uma brincadeira aqui Muito bom, muito bom Oxi Que isso mano O Rúdio é grátis, Dembélé 135 milímetros Mano é Essa apresentação do Dembélé é inacreditável mano, porque mano, o cara é um jogador profissional, ele chegou com um Ele chegou com o peso de ser uma grande promessa de futebol quando ele foi pro Barcelona, um cara que todo mundo achava que ia estourar demais E ele não consegue fazer uma embaixadinha, a gente faz, eu faço aqui, se a gente fizesse, você, eu, lá, uma apresentação no Barcelona, a gente faria uma apresentação mais bonita Tipo, surreal Eu não sei se ele tava nervoso, mas mano, provavelmente ele sabe fazer embaixadinha, é um cara profissional, ele é habilidoso, tá ligado Isso aí é fantástico, toma O jogador do Santos armando, o próprio jogador do Santos FIFA vs The Football Tá que o futebol tá bonitinho assim, com o zoom pertinho mano Aí FIFA E futebol É Nossa Tentou né mano, tentou, se ele acerta, deve ser um golaço Mano Eu não aguento mais ver essa dancinha mano É TikTok, Instagram, Reels, qualquer lugar do mundo, tá todo mundo fazendo desenrola, bate, joga Mas tudo bem que é o Cristiano Ronaldo, então a gente, a gente aceita né O robôzão fazendo Vamos ver uma assistência do De Bruyne Absurda Na verdade Errou Davi Luiz, mano É o brasileiro, não é mano, lateral brasileiro E caiu no Davi Luiz, a hora o Davi Luiz ficou rindo mano Maguire, será que vai aparecer por aí? Ah Maguire como a gente ama, porque tu é o cara que mais tem meme do futebol atualmente Boa Maguire, boa Nossa senhora mano O que foi isso FIFA? Cristiano Junior hein Imitando seu pai, copiando seu pai Vamos ver se ele vai acertar o gol né É, não imitou tão bem assim vai Aí ó, FIFA 9 de real galera Eu nunca tinha notado isso mano Que isso, esse videozinho tá muito bom Olha isso mano Pô, tem que achar esse video original velho Se tem no Youtube esse video eu tenho que fazer um react disso Maravilhoso Ih Maguire hein Preparem-se pelo momento Maguire Lá vai ele Meu Deus do céu, ele derrubou o próprio parceiro Aí ele salvou ali o lance pelo menos né mano Meu Deus do céu Falta de habilidade hein Nossa Só um chutinho no chão Olha o Sanches aí mano Quase caiu ali velho Oxe, 6x7 Que isso Cristiano Sai da frente pô Nossa, bem Ibra né Os caras zoando o face do Walker Os caras zoando o face do Walker Mas na verdade ele é rápido Mas era fake se eu não me engano isso Eles brincaram Que isso mano Que velô velho O maluco corre hein Ih, momento Maguire Não é momento Maguire não Só a musiquinha dele Harry Maguire Mano O Harry Maguire Ele é tão Único Que a musiquinha dele agora serve Para outras falhas de jogadores Nossa Sentiu hein Levou a bandeirinha junto Maluco Doeu hein O CR7 é muito brabo Mano Não tem jeito Ops Pegaram ele ali hein Camisa 10 da maldade Deixou o corpo Pô Ai Esse cara é muito bom Robitofer Então Não sei se vocês estão ligados Mano Mas Eu não sei Tá Da onde que é Esse cara aqui Mas ele é tipo um streamer também Mas eu acho que ele Não é só streamer Beleza Mas ele faz aí stream de FIFA E tem vários compilados De vídeo dele pelo YouTube É Fazendo pack opening E Falando o nome dos jogadores Tudo errado Eu acho que Como uma coisa Que viralizou Ele já faz de propósito Mas é engraçado né Então tipo assim As vezes ele confunde ali a bandeira Aparece o França Ele fala Holanda Tipo E fala o nome dos jogadores Tudo errado sabe E o pessoal adora Robito Robitofer Aí ó Richard Meu Deus mano E esses não foram tão ruim Tá Ó México Sergio Biscuit É ele aí mano Esse é o nome dele Se você procurar no YouTube Você vai ver um monte de vídeo desse aí Ó High Show Speed Ué Ele fez até um vídeo jogando Maluco ó Que isso Que isso Passe 99 Também Dribble Defesa Vamos ver Defesa E zero Vai ficar com zero Pô Que isso Deram um Boa Boa Ganhou 99 de físico Aí acabou o vídeo mano Pô O vídeozinho Mó da hora né Ó Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês Rapaziada É que talvez As músicas Que a gente usou aqui Ou a música que a gente usou Não é a original do vídeo Que a gente tá reagindo Porque Geralmente as músicas Que esse tipo de vídeo aqui usa São músicas que tem direito Autoral no YouTube E aí bloqueia o vídeo Da flag Da um monte de coisa Então por isso que talvez Vocês estejam aí escutando Com a música Que a gente botou por cima O editor botou aí Trocou na verdade A música original Do vídeo Por outra música Tá Mas caso vocês queiram assistir O vídeo original Eu vou deixar o link Na descrição Já dá aquela força lá Porque a compilação Aqui desse vídeo Foi muito boa Manos É isso Hoje Temos um draft Super especial Tá Mais tarde Fiquem ligados Porque temos um novo time De mutantes No Team 8 Então vai ser coisa doida Tá Tamo junto E até o próximo vídeo